E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E vocês pediram, eu vou assistir Eu não conheço esse canal, como é que é o nome mesmo? É o TAKR Deve ser Taqueiro, né? Pelo título do vídeo tá aqui escrito Taqueiro Sem mais enrolar, vocês pediram pra eu ver o verdadeiro rap desse Kanoro Então vamos lá, um, dois, três Vamos lá Todos se perguntam Como alguém pode ser tão forte? Alguns tentam replicar o meu poder Mas sempre falham Pois sou a um que é realmente o verdadeiro Somente um ocupa o topo das clãs Somente um é um sol Na qual todos giram ao redor Somente um é o próprio poder E sou eu, Escanor Venho da britânia, cheio das maias Aquele que está acima de todos No topo do topo do topo dos clãs Como melhor eu ocupo o topo dos clãs Que uma referência a poetas do topo dessa porra? É a minha selva, mato milho Os pobres e animais que eu me virem Morrer defecados na própria Ouuu! 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 Piado! Gostei muito da brincadeira Escanor com Escanor Que foda! Que foda! Caramba, mano! Que pronúncia foda! Que imponência nessa voz, mano! Que põe na sua voz! Que imponência nessa voz! Que imponência nessa voz! Meu Deus, pra que isso? Ouuuuh O orgulho é o escávanor Sim, sou tão forte quanto o sol e não, não me compare a ninguém Orgulho sou pelo que sei, pros inimigos sou o terror O que está acima de todos, orgulho escávanor A vontade de poder, eles deixam a moeda cair no chão Relaxa, não foi o primeiro nessa extensão Com aquela expressão, elas deixam cair o salário inteiro Eu tô no sucesso, cê tá na merda, cuidado pra não me odiar Eu sou foda, o mais forte é um pecado, comparação que pode fazer, tenta me copiar Saqueiro Pra não ser correto, pelo menos É um avanço Vamos lá, pra início de conversa Ele parece que pegou o clima e a energia que a gente geralmente vê em batalhas de personagens E colocou no... Tipo, no rap só sobre o personagem E isso meio que combina com o escávanor Esse orgulho exacerbado Essa confiança exacerbada, meu Deus do céu Essa palavra é muito difícil de falar E combina, velho Dá certo com o Scanna, velho Dá certo com esse personagem E honestamente Eu já tinha pensado Em coisas maliciosas relacionando a Merlin com o Scanna Porque, tipo, justamente também pelo fato Justamente pela personalidade da Merlin Dá essa impressão de sensuavidade Me desculpa usar esse tipo de palavra aqui Esse tipo de termo Mas a gente tá falando de um personagem de um anime E não de uma pessoa de verdade Mas ela tem cara de que gosta Entendeu? E, tipo, é muito engraçado ver essa relação Do Scannor magrelo Do Scannor fracote Ter essa sensação de ser escravo dela E, tipo, de gostar de se sentir escravo dela Só que da mesma forma Eu acho que a Merlin gostaria de ser submissa ao Scannor Fortão Não é que eu, tipo, já imaginei os dois juntos e tal Mas, tipo, eu pensando em como seria Tipo, eu queria muito ver A relação do Scannor Fortão com a Merlin A forma como a Merlin trata ele Porque a gente não viu isso no anime E eu acredito que a gente vai ver isso Na próxima temporada Se eu for ler o mangá, obviamente, também Eu provavelmente vou ver isso Agora, honestamente Da mesma forma que eu pensei besteira Com a relação a Merlin Eu não parei pra pensar Nessa parada do duplo sentido Que tava, tipo, escancarado na nossa cara Quando o Scannor queimou a demônia lá por dentro Depois de ver o rap aí Eu fui lembrar do... E das cenas Das tomadas de câmera A forma como ela falava A forma como ela gemia de dor e tal E, tipo, tava muito na minha cara Que quem fez... Não sei se foi, tipo, a intenção do autor do mangá Mas... Ou da equipe de animação De colocar esse duplo sentido De colocar essa sacanagem implícita dentro da cena Mas eu não tinha percebido Só percebi agora E eu gostei de ver também Esse rap com personalidade Tipo, mesmo sendo só um rap Contando sobre a história do cara e tal Sobre a personalidade do personagem É legal ver essa agressividade Porque eu meio que sinto falta De ver umas batalhas agressivas, velho Eu sinto falta de... De vídeos como os duelos de titãs Que eu tô morrendo de saudade, velho Porque eu gosto da agressividade Eu gosto da zoeira Eu gosto das... Das punchlines Então eu meio que tava sentindo falta Muito obrigado, galera Por ter me sugerido um vídeo como esse Bom, galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilhar com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meus gestos Por ter visto esse vídeo até aqui Thank you E até daqui a pouco E até daqui a pouco